Você mulher já imaginou ficar dois dias navegando pelo Rio Garças? Um grupo de mulheres aqui de Alto Garças irá percorrer aproximadamente 24 quilômetros pelo Rio Garças. A primeira edição do Elas no Garça oferecerá para as participantes um final de semana diferente, com pescaria, moda de viola e claro, não pode faltar o churrasco. Começou como uma brincadeira e a gente conversou entre três integrantes do grupo e a gente comentou essa questão de fazer uma pescaria feminina, que é uma coisa que nunca aconteceu em Alto Garças e aí isso foi surgindo a ideia. Hoje a gente está em nove mulheres que vão descer o Rio Garças. A gente teve pouco prazo para organizar, foi mais ou menos uns 40 dias de organização. A gente fala em pescaria feminina, então todo mundo acha que só vão descer mulheres e que só vai mulheres e realmente não é isso. A gente tem toda uma equipe, inclusive os nossos esposos que estão por trás disso, dando todo um apoio pra gente, porque sem eles também a gente não conseguiria fazer esse evento acontecer. Camila, que é empresária no ramo da pesca, também participará do encontro e destaca a necessidade de ter mulheres que se interessam pela pesca. Afinal, pescaria é pra todo mundo. A expectativa é das melhores possíveis, né? Tá todo mundo aqui super animado, né? Espero que com essa primeira edição, dessa expedição, a gente possa incentivar mais mulheres na pesca, porque hoje, antigamente tinha essa coisa que pescaria é coisa de homem. Hoje não. Hoje a gente vê que a mulherada tá gostando, tá indo, tá participando. Incentivar todo mundo, entendeu? A tá pescando, a tá se divertindo, a aprender aquilo que os homens já fazem há tempos, né? Mas que a mulher tinha um certo medo, um certo ranço, mas que agora acabou esse tabu, agora pescaria pra todo mundo. O grupo, que começou pequeno, espera que em 2024 consigam atrair mais o público feminino. A gente espera que seja uma experiência muito boa, né? Que a gente possa fazer novas experiências o ano que vem, a gente consiga levar mais mulheres, conseguir mais canoas. Então, esse ano é a nossa primeira expedição, eu quero que ela fique com gostinho de quero mais. É o Gato!